A grande verdade é que quando se fala em crescer no YouTube existem muitos mitos que circulam esse assunto Muitas pessoas pensam que precisam de um equipamento muito caro pra crescer um canal Que precisam de vídeos longos pra dar certo ou de vídeos curtos pras coisas acontecerem E a verdade é que não é bem assim, existem alguns mitos que eu quero desmistificar aqui com você depois da vinheta Fala aí, parável, tudo numa boa? A John N chegando pra mais um vídeo aqui no nosso canal E cara, crescer no YouTube é questão de técnica e é questão de fazer as coisas certas com a consistência necessária Mas existem alguns mitos, algumas pessoas acreditam em algumas coisas que a gente vai desmistificar hoje pra facilitar a sua jornada Antes de mais nada, desce aí e clica no botão de inscrever-se se você ainda não é inscrito Porque aqui você aprende a criar, a crescer e a monetizar canais no YouTube Você que já é inscrito, desce aí e clica no botão de curtir pra esse vídeo chegar em mais pessoas E agora sem mais delongas, afinal de contas, são as delongas que deixam os vídeos mais longos A gente vai pro nosso conteúdo de hoje O mito número 1 diz que vídeos mais longos tendem a performar melhor do que vídeos curtos E isso, cara, é um grande mito A grande verdade é que um vídeo de 20 minutos pode ser tão viral quanto um vídeo de 1 minuto O que mais importa realmente é você entregar um bom conteúdo E você segurar a sua audiência por mais tempo ao dentro do seu vídeo É claro que se você tem um vídeo de 10 minutos com uma retenção de 50% E a outra pessoa tem um vídeo de 2 minutos com uma retenção de 100% A tendência é que o seu vídeo mais longo seja divulgado Mas tudo cai por terra quando a gente dá uma olhada, por exemplo, neste canal Esse aqui é o canal do Beluga, ele tá com mais de 9 milhões de inscritos E você não vai encontrar vídeos longos aqui O que ele faz? São vários vídeos curtos E por que dá tão certo? Porque os vídeos entregam aquilo que as pessoas querem ver As pessoas acabam assistindo uma vez, várias vezes E muitas vezes até maratonando o conteúdo Assistindo a mais de um vídeo ao mesmo tempo Lembra que você precisa ter uma coisa chamada tempo de sessão Além da taxa de retenção Não é só segurar a pessoa por um vídeo É você conseguir fazer a pessoa permanecer no YouTube De preferência assistindo a mais vídeos do seu canal Mito número 2 As pessoas só clicam em miniaturas que tem texto Cara, tem gente que fala isso aí Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo Mas se você não colocar texto na miniatura, ela não converte e clique Conversa fiada Tá aqui um dos grandes canais que conseguem fazer com maestria Uma imagem valer mais do que mil palavras Se liga só Esse aqui é o canal Você Sabia E você vai perceber que muitos dos vídeos aqui Tem simplesmente imagens Não tem texto Alguns deles apenas contam com uma legenda, com um descritivo A maioria, a própria imagem já conversa A própria imagem já convence a pessoa a acabar clicando Então, se você acha que precisa encher a sua miniatura de texto Para conseguir o clique, você está muito enganado O terceiro mito que a gente vê muita gente falando por aqui É que o SEO vai fazer o seu canal acontecer A verdade é que não é bem assim Existem alguns nichos que o SEO nem é tão importante Você vai ver nicho de entretenimento sem muita importância para o SEO Você vai ver inclusive nicho de notícias sem dar muita importância para o SEO Porque o SEO ele vai complementar Se você tem um conteúdo que é buscável Você está pensando numa dor específica da sua audiência Aí ok, você vai fazer o SEO, você vai otimizar o seu vídeo Você vai pensar num bom título, numa boa descrição, em boas tags Embora as tags não tenham a mesma relevância de antigamente Elas ainda são importantes Então você vai pensar nelas Mas se você está pensando num conteúdo rápido Um conteúdo que acontece e apaga Canais de notícias é o exemplo Entretenimento, por exemplo Ninguém vai pesquisar um vídeo de entretenimento Então você tem boas chances de conseguir uma viralização desse conteúdo Sem nem mesmo precisar de muita coisa com SEO Eu estou vivendo isso no meu dia a dia Criei um canal de notícias aqui de teste Ele está com 14 dias Já está com 150 inscritos E tem mais de 15 mil visualizações Canal do zero E sem usar nada de SEO Tags sempre as mesmas Só colocando o título E copiando o título E colando ele na descrição O canal está acontecendo Está hypando E logo logo eu mostro ele para vocês aí Monetizado inclusive Um outro mito que muita gente acaba caindo É que um vídeo prejudica todo o andamento do seu canal Cara, se você é criador de conteúdo Fazer um vídeo ruim faz parte da sua jornada Não são todos os vídeos que você vai conseguir Hypar Que você vai conseguir agradar a sua audiência Que vai fazer tudo dar certo Vão ter vídeos no meio do caminho Que as visualizações vão cair Que você não escolheu um bom tema Que você não colocou um bom título Ou uma boa tag E está tudo bem O YouTube já tem muito tempo que nos diz Que ele trata cada vídeo individualmente É claro que existem métricas de canal Quando você consegue o tempo de sessão Como eu já falei aqui A pessoa assistindo a mais de um vídeo seu Isso é importante para o seu canal Mas agora dizer que um vídeo vai flopar o seu canal E os outros vídeos que vem depois Não vão alcançar a audiência É mito O quinto mito é que você precisa ter bons equipamentos Para criar um canal de sucesso no YouTube E esse é um meio mito Como assim um meio mito, John? Porque depende do nicho que você está inserido Por exemplo, se você fala do nicho de tecnologia Não faz sentido você não ter um vídeo muito bem produzido Se você tem um vídeo que fala de imagens Aqueles vídeos mais cinematográficos Um voo de drone Você precisa ter um equipamento mais ou menos Precisa ter uma filmagem bacana Agora se você tem um canal que nem o meu Celularzinho dá conta E dá conta pra caramba E tem muitos canais inclusive Que você nem precisa ter equipamento Você faz o canal Dark Já falei sobre isso em outros vídeos Vou deixar aqui nos cards Se você não sabe o que é um canal Dark Vou deixar aqui nos cards Você dá uma olhada na playlist Mito número 6 É que você não pode usar clickbait na sua thumbnail A verdade é que existe o clickbait ruim E o clickbait saudável Que eu estimulo você a utilizar O que é um clickbait, John? Clickbait é uma isca de cliques Você colocar alguma coisa na sua thumbnail Muito chamativa Só que você pode colocar alguma coisa na sua thumbnail Muito chamativa Que entrega no vídeo Que é o clickbait bom Ou você pode colocar alguma coisa na sua thumbnail E não entregar essa coisa no vídeo E aí é o clickbait ruim Que vai prejudicar o seu canal Você não vai conseguir a retenção e tudo mais Quando você faz um bom clickbait Um bom trabalho de thumbnail Você tem muita chance de crescer Thumbnail, título e o tema do seu vídeo São os 3 T's principais que você precisa focar Se quer deslanchar um canal no YouTube Um outro mito é que você precisa ter muita quantidade de vídeo Pra conseguir chegar aos mil inscritos E conseguir bastante inscritos Isso é mito, cara A grande verdade é que não existe uma quantidade de vídeos E sim a qualidade dos seus vídeos Se as pessoas gostarem Elas vão se inscrever E vão acompanhar o seu conteúdo Se liga só Esse aqui é o canal Conaticus Ele tá aí com 15 vídeos agora E já tem mais de 24 mil inscritos Não tem aquela frequência maravilhosa Posta lá quando dá na telha E mesmo assim o canal cresce Por que isso acontece? Porque tem vídeos de qualidade As pessoas gostam do conteúdo E acabam se inscrevendo Então não é só a quantidade É claro que a quantidade ajuda Dependendo do nicho também que você tá Por exemplo Se você tá num nicho de notícias Você vai precisar ter quantidade de vídeos Até porque as notícias estão sempre Raipando e sumindo Mas se você tá num nicho mais evergreen Um nicho tipo o meu Você consegue ter uma quantidade menor de vídeos E focar muito mais na excelência de conteúdo E aí as pessoas acabam se inscrevendo E te acompanhando Um outro mito que circulou muito nos últimos dias É que os shorts vão prejudicar o seu canal A grande verdade é que os shorts vão ajudar o seu canal a crescer Se você trabalhar eles estrategicamente São dois algoritmos separados São públicos distintos Mas o YouTube anunciou recentemente uma atualização Que vai mudar todo o jogo O YouTube vai passar a recomendar vídeos longos Para os usuários que assistem shorts Então se você trabalha no YouTube E não produz vídeos curtos De repente é uma boa você começar a produzir aí Shorts pro seu canal Porque o YouTube vai tá recomendando também O seu conteúdo longo pra essa galera O outro mito muito grande É que toda receita vem das visualizações no YouTube A grande verdade é que o YouTube é uma ferramenta de monetização Muito vasta Você não ganha só com as visualizações Você tem o clube de membros Você tem o fundo dos shorts Se você produz vídeos curtos Você pode receber uma quantia de lá Você tem os super chats Enquanto você tá em lives Você tem o valeu demais Que lançou agora há pouco né Tem esse coraçãozinho aí Que a pessoa pode mandar uma receita pra você Pode mandar um valor pra você E você pode fazer as parcerias com marcas Você pode oferecer espaço publicitário no seu canal Você pode monetizar como afiliado Cara É uma infinidade de possibilidades Pra você ganhar dinheiro aqui dentro do YouTube Inclusive eu mostro tudo isso dentro do meu treinamento No módulo de monetização Eu falo como que você pode ganhar dinheiro no YouTube Do zero Com zero inscritos Você trabalhando bem consegue fazer um bom faturamento Se você quer conhecer o meu treinamento Academia do YouTuber O link tá aí na descrição Um outro mito é que o número de inscritos Faz você ganhar mais dinheiro aqui no YouTube É verdade que se você tem mais visualizações Você tem mais receita Mas canais pequenos também podem ganhar mais dinheiro Dependendo do nicho em que eles estão Sim O seu nicho tem diferença no seu faturamento O YouTube trabalha com CPM e RPM O que é isso, John? CPM é custo por mil RPM é receita por mil Existem alguns nichos que o valor do anúncio É mais caro para quem quer anunciar Consequentemente O produtor de conteúdo deste nicho Acaba recebendo um valor maior Os nichos mais altos aqui no Brasil São saúde e bem-estar Marketing e também finanças Tudo que envolve dinheiro Você consegue um bom CPM e um bom RPM De tudo isso o que você precisa entender É que para o seu canal crescer Você precisa agradar a sua audiência Escolher bem uma audiência E entregar o melhor conteúdo para ela Seu canal cresce quando você atende muito bem o seu público É simples assim Se você está num nicho de notícias Você entregar sempre as melhores notícias As notícias mais quentes do dia É isso que você precisa fazer Se você está num nicho de criar canal no YouTube Você entregar os melhores conteúdos Assim como eu tento fazer sempre por aqui Se você está num nicho de finanças Você vai entregar o melhor conteúdo possível E assim em qualquer nicho que você deseja criar o seu canal Desde que você escolha bem uma audiência Seguimente bem Tenha um canal monotemático Entregue o melhor conteúdo O seu canal vai crescer Independente do tamanho do seu vídeo Independente do quanto você é bom Em conquistar as pessoas a se inscrever Independente de qualquer coisa O seu canal vai acabar crescendo Porque você entrega um bom conteúdo E resolve o problema de uma audiência Beleza? Gostou desse vídeo? Não esquece Desce aí Clica no botão de curtir E também se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Do lado de cá Tem uma playlist pra você assistir Com mais dicas pra crescer o seu canal E do lado de cá É o algoritmo do YouTube Que está sugerindo um vídeo pra você Escolhe um dos dois Faz um Imparável Flix E a gente se vê no próximo vídeo Beijo no coração Tamo junto Bora pra cima Seja Imparável é nóis Tchau, tchau